Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A 1 milhão de visualização, e nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Ares para Fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Ares, previsão para Fevereiro de 2017. No trabalho, você pode agora ser uma estrela. As pessoas à sua volta vão oferecer-lhe ajuda. Você é encorajado a aceitar essa ajuda. Apreciar esse gesto e especialmente devolver estes favores. Ninguém gosta de pessoas egoístas. Em Fevereiro, o carneiro irá rever a revaliar as suas prioridades. O desenvolvimento da personalidade também o aguarda. Tente ser positivo e eleve o espírito do seu amigo quando ele estiver embaixo. Ele ficará realmente feliz. As obrigações de qualquer tipo de processo decorreram realmente rapidamente às estrelas favorecidas. O seu humor não é muito bom, mas não fique desesperado. Preste atenção a algo que goste. Fique até mais tarde no trabalho e não pensar muito. Boa sorte para você, Diários, em Fevereiro de 2017. Muito obrigado e fui!